Contigo agradecemos o amor de Deus sem fim Nós, da etapa inicial da formação da Inspetoria de Recife, Belo Horizonte e Manaus, tivemos a oportunidade de apresentar com os sãos da família Salesiana, podendo assim aprofundar para também podermos colaborar com esses grupos ao longo da nossa caminhada. E outras apresentaram biografias de algumas madres do nosso Instituto, em especial também da nossa madre atual, podendo assim ver qual trabalho já foi desenvolvido no Instituto, a importância de cada uma para o nosso Instituto e também para a vida de cada uma de nós formandas. E dando continuidade nas junioristas, falamos um pouco sobre Madre Mazzarella e seus diversos aspectos, a sua paixão por Cristo, a liderança, o impulso missionário, tudo aquilo que moveu a vida dela como pessoa e no Instituto e podemos também dar oportunidade de amar ainda mais a nossa fundadora e trazer para a nossa vida toda a experiência que aprofundamos durante esse período e que para nós é também um sentimento de gratidão por essa rica experiência. Com o coração, com muita alegria, que venho agradecer pela mensagem enviada, ela nos deixou com o coração, com muito desejo de querer transmitir o Cristo a todos os jovens aos quais nós acompanhamos. O nosso coração está muito feliz e essa felicidade se dá justamente com a realização desse seminário de espiritualidade que nós fizemos. Um momento muito oportuno de nós aprofundarmos a vida e a espiritualidade de Madre Mazzarella. Muito obrigada pela presença, não física, mas em comunhão também das suas orações. A experiência desse seminário foi realmente um banho de carisma salesiano. Nós saímos daqui todas renovadas. E a gente teve a graça de aprofundar também deste ano um pouco sobre a vida e missão de Madre Mazzarella, um exemplo para nós. Muito obrigada! Madre Mazzarella, um exemplo para nós. Mãe menina, toda de Deus, que desce no morro em busca de água para os seus, que sobe e trazer o água para os seus. A tarefa nem sempre a gente sabe o que fazer, nem sempre a glória a gente viver como você. E viva a máquina Tarelo! Mãe menina, toda de Deus, que desce no morro em busca de água para os seus, que desce no morro em busca de água para os seus, que desce no morro em busca de água para os seus.